Minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Ivo Francis, conselheiro vitalício do São Paulo. A bola vai rolar para São Paulo e Paysandu aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Autoriza William Souzanelli, mexeu na bola o papão, começa a partida aqui no Morumbi, ao vivo e exclusivo para você no Premier Sport em todo o Brasil. Trabalha a bola já no campo de ataque o Júnior. Se mexe o Christian, o Júnior sai da ponta, leva para o meio, faz jogada individual, puxa para o pé direito e bate com perigo. Primeira boa jogada do São Paulo com o Júnior, reveja o lance. Saiu da marcação ali do Marquinhos, bateu para o pé direito, ela passou perto. Rebote São Paulino de novo com o Júnior, ergueu a cabeça, fez a inversão. Chamando para o jogo lá pela direita o Cicinho. Já deu um tapa para o Tardelli, se mandou o Cicinho, o Tardelli vem pelo meio. Enfiou, boa bola para o Cicinho, cruzamento muito forte no Cicinho, a bola vai para a linha de fundo. Ajudando os companheiros, tentando tirar o Paissandu do rebaixamento neste campeonato brasileiro. O centroavante Robson, que tem 17 gols do brasileiro. Olha o São Paulo trabalhando lá, o Mineiro dá um tapa esperto aqui para o Josué. Puxa para o pé direito, pode arriscar a batida, preferiu ajeitar. Cicinho, levantamento para o Christian. Fávaro sai do gol e pratica a defesa. O Luiz Henrique está marcando aí o Christian, já começa uma confusãozinha por ali. E vem a cobrança de falta para dentro da área do desvio. Do Lugano a cabeçada no camisa 5, não se conforma aí o Diego Lugano. Olha a batida de novo que vem da direita com o Júnior. O desvio do Lugano, condição absolutamente legal. Aqui na capital paulista. E aí o Júnior carrega. Tocou a frente para o Christian, passe de primeira para o Danilo. Gol! É de Danilo, é do São Paulo. 11 minutos do primeiro tempo. Jogada começou com o Júnior, o toque para o Christian. O Danilo brigou por ela com a zaga, enfiou o pé esquerdo ali por onde dava. Reveja. Na briga com o Wanderson, a disputa de bola mandou lá no canto esquerdo. Mais uma vez para você, Danilo. 1 a 0 São Paulo, aqui no Morumbi, Marcos Pérez. Abertura para o Jean, tem espaço. Ergueu a cabeça, o Robson pediu, ele fez o cruzamento para o Roby Gould. Olha a cabeçada do Roby Gould, perigosa. Leva as mãos ao rosto, Robson. Boa chegada ali do Camisa 9, o artilheiro. Um triplo, 6-4 ali do Brasil. Não, tem um 6-3 no meio ali. Olha o cruzamento do Cicinho. Lá no alto, o Alexandre Fábio tocou essa bola com a mão direita. Na bola batida pelo Cicinho. Aquela bola que o goleiro fica numa situação. Não sabe se sai para cortar um cruzamento. Na última hora e meia. Aí o Danilo. Abrindo para o Júnior. O Christian fica pedindo. O cruzamento é para ele. Cabeçada do Christian. Em 94, empate sem gols em Belém. E vitória do São Paulo, do Paissandu, no Morumbi, por 2x1. E em 2005, empate em 2x2 lá no primeiro turno em Belém. Olha o São Paulo chegando. Essa bola é para o Souza. Para bater, travado. O Christian pega a sobra. O Alexandre Fábio defende. O Danilo está na bola aí. Marcado pelo Marabá. Leva para o fundo do campo. Vai fazer o cruzamento. É fechado. Vai caindo do outro lado. Toque de cabeça para trás. Kardelli ajeitou para a batida do Mineiro por cima. Olha aí. 0x0 o Grêmio e Havaí lá no Olímpico. A batida do Luiz Augusto. Arriscando para o canto esquerdo. Aí o cabiza 8. Tiro de meta para o São Paulo, do Rogério Senne. Bela fechada. Passa por todo mundo. E a zaga do Paissandu perde. Uma chance com o Luiz Henrique. Os árbitros são orientados a pedir para o jogador que cubra ou retire qualquer tipo de anel. Pois é. O goleiro argentino pumpido. Titulado da seleção da Argentina em 86. Autoriza o William Marcelo Sousaneri. Mexeu na bola o São Paulo. Começa a etapa final aqui no estádio do Morumbi. Aqui comecinho do segundo tempo. Está aí o Roby Gol marcando o Ed Carlos. Os papéis invertidos. O Cicinho faz a cobrança fechada na segunda trave. O Christian. Um lance ali numa certa acrobacia do Christian. Com a perna direita para fazer o desvio. Por cima do gol. Tiro de meta para o goleiro Alexandre Fávaro. Reveja o lance. Aí a diretoria do Santa Cruz percebeu. Acertou a vida lá. Deu um dinheirinho a mais para o Carlinhos Bala. Para ele continuar. E fez muito bem a diretoria do Santa. Olha o Christian aí nessa sobra de bola. Para fazer o segundo. Segundo. Gol. É de Christian. É do São Paulo. Sete minutos do segundo tempo. Uma bola metida para dentro da defesa do Paissandu. E o desarme equivocado do Kleber. Que tocou a bola para dentro. Para dentro da meia lua da grande área. O Christian ganhou. Veja aí o desarme. Infelicidade do Kleber. O Christian ganha da marcação. E dá um tapa por cima. Mais uma vez para você. O Christian ganhando aí do Luiz Henrique. Tocando para o canto direito. Christian. Dois para o São Paulo. Zero para o Paissandu. Então. Está aí. O Christian que já. Que não é tão veterano assim. Vai poder até tentar melhorar essa média. E agora. Poderia. Mas a arbitragem está pegando o impedimento. Não está valendo mais nada não. O assistente marcando o impedimento. Olha aí o lance. É. E marcou errado. E está ali o Christian na área. Marcado pelo Marquinhos. O Robson pega o Ed Carlos. O Sistinho bate o escanteio. Sobe a zaga. Lugano. 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 Lugano do São Paulo. 15 minutos para delírio da torcida. São Paulino cruzamento do Sistinho na cobrança de escanteio. Ele já vinha tentando desde o primeiro tempo. E agora a cabeçada no cantinho esquerdo no contrapé do goleiro Alexandre Fávaro. Que saltou para a bola mas não teve domínio. Aí o Lugano. Ganhando de cabeça dos dois zagueiros do Paissandu. Do Marquinhos e do Luiz Henrique. Lugano. Agora o Christian recebe os aplausos da galera. Quatro gols nos últimos quatro jogos. Ganhou a simpatia da torcida. Para a entrada do Hernanes. 32. Aí o Christian também retribui. Também aplaude a torcida. E aí o garoto Hernanes. Camisa número 32. Aí o balão. Boa jogada dele. Olha o chute. É de balão. É do Paissandu. 39 do segundo tempo. Uma jogada individual. A pequena torcida do Papão aqui no Morumbi vibra. Olha aí o balão. Levou para cima da zaga do São Paulo. Veja. O Hernanes tenta acompanhar na velocidade. O Ed Carlos vem para a cobertura. O balão bate forte e cruzado. No canto direito do Rogério Senna diminui. São Paulo. Três Paissandu. Um balão, Nori. Belíssimo gol do balão. E importante também a participação do Robson. O Danilo ficou bravo ali. Ele queria lateral para o São Paulo. O assistente marcou para o Paissandu. Elis Augusto dispara na velocidade. Ele enfia essa bola para o Robb. Gol. Ela sobra com o Rafael Moura. Olha o chute ali. A batida para o gol. O Rogério Senna foi meio esquisitão para a jogada. Está aí o garoto Rafael Moura. Camisa 17. O Rogério Senna abre os braços. Chama a atenção. Passe errado do Robson. Desarmado ali no meio do caminho. Cortou o Josué. Leandro Bonfim já abriu para o Cicinho. O Roger está lá pelo meio. Leva o Cicinho. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Mergulha a zaga com o Luiz Henrique para cortar. Completa o Vanderson. E dá um passe para o Danilo. Açucarado. Danilo solta a bomba. Gol. É de Danilo. Danilo é do São Paulo. 45 do segundo tempo. A galera festeja. Olha o Vanderson. Foi tirar, jogou para o alto e ajeitou a bola para o Danilo. Que ainda teve tempo de dar um tapa na frente e soltar a canhota com vontade. Uma bombaça do Danilo. 4 para o São Paulo. 1 para o Paissandu. Maurício Noriega. Danilo quando ele ajeitou a bola ele já sabia que ia fazer o gol. A ajeitada foi tão boa, tão perfeita. 4 para o São Paulo. 1 para o Paissandu. Lançamento aí, condição legal do Rafael Moura. O Rogério Senna toca a bola. Olha o que fez o Rogério Senna. Abusou e o Jamur vai fazendo um toque para dentro. Olha essa jogada do Rogério Senna. Aquela jogada que de uma certa maneira mostra até realmente. Não é muito o jeito do Rogério Senna não. Não é muito do estilo dele. Mas que ele fez uma graça ali. E quase se deu mal ele fez. William Marcelo Souzaneri ergue o braço. Aponta o centro do campo. Fecha o jogo aqui no Morumbi. O São Paulo consegue a sexta vitória consecutiva. Dois do Danilo, um do Christian do Lugano. São Paulo, quatro passando um gol do balão. Christian, o São Paulo passou por um período aí de seca, de vitórias. Mas você quando chegou tinha que mostrar serviço, né? E agora você está conseguindo. É, a gente está começando, não é? Já começa a dar frutos do trabalho que eu venho fazendo aqui no São Paulo. Sou grato por tudo que está acontecendo aqui comigo. Acho que toda a comissão técnica que tem confiado em mim tem me ajudado bastante a recuperar o caminho do gol. Graças a Deus com todo esse trabalho e participando desse momento de São Paulo eu venho contribuindo com gols que é importante. Olha aqui o Lugano falando de mais um gol pelo São Paulo, aplaudido pela torcida. E se bem é difícil manter a pegada, né? Por o menos ser mais malandro, né? Diminuir o ritmo do jogo. Mas, como falei, dentro de um grande jogo que São Paulo fez, acho que o erro foi que depois do terceiro gol, São Paulo diminuiu o ritmo e permitiu, né? Que Paysandu fizesse um gol e tivesse mais uma oportunidade de gol, né? Um time que quer brigar pelo campeonato tem que, dentro de casa, manter o ritmo por 90 minutos e, de jeito nenhum, permitir uma reação de nenhum chimine.